Saudações mundo Kung Fu! Hoje é dia internacional da mulher e para homenagear nossas guerreiras do Kung Fu, eu separei a história da jovem Yin Wing Chun, que acabou por dar nome a um dos estilos mais populares, que é o Wing Chun. O Wing Chun é um dos estilos mais famosos de Kung Fu que existem. Inclusive, o próprio Bruce Lee o tinha como seu estilo marcial predileto antes de criar o Jeet Kune Do. Ip Man, um dos mais renomados mestres de Wing Chun, também formou discípulos que tornaram-se mestres notórios. Um deles, você já sabe muito bem quem é. Mas anteriormente a tudo isso, o estilo Wing Chun ainda em sua forma antiga era um estilo que pertencia ao famoso templo Shaolin. Isso, é claro, antes da invasão e destruição pelos Manchus que chegaram ao poder na dinastia Qin. O início dessa dinastia foi devastador para Shaolin, que recebeu repentinos ataques e perseguições de seus monges. Muitos deles morreram e poucos sobreviveram e os que sobreviveram fugiram. Daí surgiu a lenda dos cinco anciões de Shaolin, também conhecidos como os cinco generais, que é como são chamados os monges que sobreviveram a esse ataque. Dentre os cinco sobreviventes, nós temos a monja Nigmui. Fora do templo, ela encontrou uma jovem chamada Wing Chun. Em relação a essa jovem, uma das versões da história conta que ela estava prometida a um artista marcial chamado Wong, um indivíduo forte que ela não amava. E que a única maneira de se ver livre do forçado casamento seria vencendo-o em uma luta. O desafio então foi lançado e é claro que para o Wong, vencer seria muito fácil, como tirar doce de uma criança. O casamento era algo praticamente inevitável. Foi então que Nigmui entrou em cena para ajudar a jovem Wing Chun. Como vida com a sua causa, a monja resolve ensinar a ela um método de combate eficaz, simples e direto. O estilo era fácil de aprender e simples de aplicar. Isso seria ótimo para uma pessoa mais fraca, como a Wing Chun, enfrentar um adversário muito mais forte, como era o caso do Wong. No dia do desafio, surpreendendo a todos, Wing Chun derrota um homem que se liberta do assombroso casamento. A sua forma de combate, simples porém eficaz, ficou conhecida na história até os dias atuais, carregando seu nome e a sua simbologia, que é a do mais fraco podendo vencer o mais forte. E é isso pessoal, espero que tenham gostado dessa história. Um grande abraço especial para todas as mulheres. Sai, gente! Tchau, tchau!